Em 2022, o setor leiteiro passou por momentos bem diferentes. Nos seis primeiros meses, houve uma menor oferta, quando se percebeu o recuo recorde na produção e, talvez como consequência, pouca demanda do exterior. Já no segundo semestre, a situação se inverteu. O aumento também acabou indo para as famílias, para o consumidor, aumentando o custo de vida. Vamos conversar com Glauco Carvalho, economista, pesquisador da Embrapa, gado de leite. Seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão conosco aqui. É um prazer enorme estar aí no programa com vocês. A alegria é nossa e, justamente, porque a gente vai ter uma análise, porque, realmente, foi um período conturbado. O produtor de leite, alguns até desistiram de continuar, pelo menos naquele momento, porque estava alto o custo para alimentar o rebanho. Havia toda essa preocupação, porque ele não conseguia repassar para o consumidor, na outra ponta, o valor que ele tinha com essa produção. Como é que isso analisa? 2022, realmente, viveu momentos bem diferentes, metade e metade. Exatamente. A gente começa, basicamente, em 2020. Nós tivemos uma escalada muito forte de custo de produção e ela foi se estendendo. Então, nós tivemos 2020, 2021 e o 2022. O 2022 em menor intensidade, mas os custos se mantiveram em um patamar mais alto. Nós tivemos alto de fertilizantes, tivemos alto da parte de concentrada, concentrada à base de milho e de soja. E acabou que o início do ano, o início de 2022, foi o início de muito pouco leite. A nossa produção chegou a cair 9% no primeiro semestre. A gente não tinha visto uma queda tão acentuada na história da produção de leite do Brasil. E acabou que gerou uma escassez. A importação estava baixa naquele momento, uma escassez de produto. E nós vimos a escalada de preço. Aí ela aconteceu na cadeia como um todo. Iniciou ao produtor no mercado atacadista e chegou ao consumidor. E aí o consumidor, nós vimos em todos os canais de mídia, o pessoal indo no supermercado, vendo a alta mês após mês dos preços dos lácteos. E, obviamente, que no segundo semestre, um pouco isso se inverteu. Quer dizer, o produtor, ele respondeu em parte com um pouco mais de produção. Os preços começaram a recuar, mas os custos não caíram na mesma intensidade. Então, acaba que no final do ano, você tem uma piora na rentabilidade do produtor, apertando também a margem do setor industrial, mas melhorando, obviamente, um pouco para o consumidor, que sentiu essa alta, que foi uma alta bem expressiva nos lácteos ao longo do ano. Pois é, Glauco, era de você estar no supermercado, em frente à geladeira, o cliente do lado fala assim, nossa, olha o preço da manteiga, né? Assim, houve um aumento do queijo. Então, aí é um efeito de cascata, né? Porque aí já não compra o leite, com isso os lácteos estão ficando fora do orçamento, né? E aí vão achando outras opções de alimentos que possam substituir essa proteína. Agora, Glauco, a expectativa é realmente que haja uma recuperação? Porque, se eu não me engano, também houve uma preocupação de alguns produtores, de algumas zonas, com a questão do clima, que interferiu diretamente com o pasto, isso na qualidade do leite. Então, parece que ainda o setor ainda está meio atordoado com a expectativa ainda do que vem, né? Está sim, Fábio. Acho que o ano começa com muita incerteza ainda, tanto a incerteza de mudança de governo, de política econômica, etc., mas também incertezas sobre a evolução da produção de leite. Nós tivemos aí um final de ano com o período mais seco no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Teve um levantamento feito pela Ematera do Rio Grande do Sul, mostrou que teve uma perda muito forte na produtividade da silagem de milho lá. Isso, obviamente, que encarece o custo dos produtores que estão ali na região. A gente começa o ano ainda com uma escassez relativa de leite. Os estoques industriais, que nessa época geralmente são mais elevados, não estão tão altos. Então, nós já estamos vendo alguma recuperação dos preços no mercado atacadista. Ao consumidor, as cotações continuam recuando, mas no mercado atacadista a gente já começa a ver uma leve alta. E tem algumas explicações para isso. A própria questão dos estoques. Nós tivemos, eu comentei da seca no sul do Brasil, nós tivemos também um volume de chuva muito forte ao longo de final de dezembro, janeiro como um todo. Isso atrapalhou muito a captação de leite, dificultou muito essa coleta. Isso aí é... E um outro fator é que daqui para frente, a nossa produção tende a desacelerar. Nós já chegamos no pico da nossa safra, agora a gente vai caminhando para o período de entre-safra. E aí, muitas vezes, os vaticínios já começam a antecipar esse movimento de entre-safra, e aí já reajustam um pouco o preço ao produtor, e aí começa uma subida ao longo da cadeia produtiva. A dimensão disso ainda é difícil de quantificar, mas esse é um movimento que a gente já está observando. E um outro complicador, que aí eu acho que é onde a gente vai ter que monitorar no mês a mês, são as importações. O janeiro, que em geral as importações são baixas, nós tivemos, nós estamos caminhando aí para ter um volume de importação bem elevado, até maior do que foi em dezembro do ano passado. Se vier uma importação mais forte, isso pode colocar alguma pressão mais baixista, ou coloca um tempo aí para a elevação dos preços. É verdade, Glauco. A gente vai ter que estar monitorando essa situação, porque isso pode ter um impacto grande no mercado interno mesmo. Agora, eu só acho que, Glauco, é possível que o preço venha a ficar mais acessível ao consumidor? É, o consumidor já está observando um pouco essa queda. Nós tivemos, a gente pega o leite UHT, o leite de caixinha, ele no mercado atacadista, em meados do ano passado, ele chegou a bater em R$ 6,60, R$ 7,00 por litro. E é um consumidor, R$ 8,00, R$ 9,00, até R$ 10,00, do produto, tem uns mais gourmets, tem outros que são mais o leite mais padrão. Aí, ao longo do segundo semestre, isso recuou. Então, hoje, por exemplo, esse preço que chegou a bater em R$ 6,00, hoje, no mercado atacadista, ele está na casa de R$ 4,00. E aí, no supermercado, o consumidor vê algumas promoções, tem preços na casa de R$ 5,00, R$ 6,00, enfim. Ele consegue ter algumas escolhas. Eu acho que isso é importante para que ele compre algo que caiba no orçamento dele. Então, a parte do recuo já aconteceu, o consumidor já vem observando isso. Daqui para frente, como eu disse, vai depender muito do movimento de oferta e demanda, mas a tendência é que a gente não tenha picos de preços tão acentuados como a gente teve no ano passado. Tomara, porque a gente passava algumas reportagens assim, é toda uma cadeia, São uma infinidade de alimentos que dependem do leite como componente, como ingrediente ali da receita. Nossa, foi uma confusão. E o mais triste foi ver produtor querendo largar o negócio de mão, porque estava ficando difícil. Isso foi realmente uma situação triste. Eu quero agradecer, então, ao Glauco Carvalho, economista, pesquisador da Embrapa, pagado de leite, que trouxe para a gente essas informações e uma análise, de uma forma geral, de como está o mercado do leite e as expectativas para o futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conte sempre conosco. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.